Quem é o personagem mais forte de The Walking Dead? É o que a gente vai descobrir hoje aqui no canal The Walker Center Meus jovens, tá na hora da gente descobrir de uma vez por todas Qual a resposta pra essa questão dificílima de se responder Quem é o mais forte? Quem é o mais capacitado no X1? Quem é o personagem com o maior poder de luta, podemos dizer assim, no Apocalipse Zumbi? A Venance 1 será eleito e não é voto popular não, meus amigos Não é de acordo com a qualidade do personagem Às vezes o personagem é incrível Mas nesse vídeo ele vai ser desclassificado logo na primeira etapa Porque nesse vídeo nós não estamos calculando qualidade de personagem E sim força, entendeu? Mas não é força no quesito força bruta também É força no quesito geral, entendeu? E isso engloba uma série de capacidades que os personagens têm que ter Além de força física Não são só os brucutu que a gente tem aqui Temos inúmeras habilidades diferentes na série The Walking Dead Que também entram nesse balaio de força E eu queria descobrir esse personagem da forma mais justa possível, sabe? É muito difícil você simplesmente colocar a sua opinião Pra decidir, sabe? Ah, eu acho que o fulano é mais forte por causa disso e disso e disso Eu acho que é meio falho Eu quero mesmo chegar o mais próximo possível de descobrir quem é o mais capacitado E é claro, o mais capacitado a gente meio que nunca vai saber Porque tudo depende muito de circunstâncias, né? Por exemplo, o Beta é claramente mais forte que o Daryl Mas o Daryl arrebentou o Beta e a gente viu acontecer Por causa de uma série de variáveis que aconteceu ali na luta, sabe? De uma série de acontecimentos E de ações que rolaram ali Que beneficiaram um e desfavoreceram o outro Então é um negócio difícil de você descobrir quem é o mais forte, o mais capacitado Então eu criei todo um método pra gente descobrir isso Vai ser bem matemático A gente vai mexer muito com números aqui Tipo o poder de luta lá do Dragon Ball, sabe? Vai ser algo mais ou menos nessa pegada A gente vai calcular o poder de luta dos personagens O nível dos personagens A gente vai fazer isso com números Pra deixar bem preciso e ao mesmo tempo bem justo E vocês vão descobrir o porquê Basicamente eu escolhi 14 personagens E esses personagens irão se degladear em um torneio, meus jovens Vamos fazer um torneio com várias etapas Onde um vai eliminando o outro E subindo na cadeia Até sobrar dois Numa luta final Vem afobado assim não, vem afobado assim não Vem tranquilo, vem tranquilo Onde enfim um será o finalista E pra gente descobrir quem ganha de quem A gente não vai usar só achismos Eu botei na ponta do lápis E a gente vai ter cards Vocês lembram dos card games, cara? As cartinhas de Yu-Gi-Oh As cartinhas do Naruto Que você ficava batendo na escola Pois é, eu fiz 14 cards de personagens De The Walking Dead E coloquei atributos nessas cartas Então teremos várias categorias Sabe? Vários atributos enumerados De 0 a 10 cada um Por exemplo Todos os personagens terão os seguintes atributos Força, resistência, agilidade, preparo, mira e experiência Cada um desses atributos vai ter um valor E o valor de todos esses atributos somados Dá o poder de luta do personagem A avaliação final dele Que é um número específico E aí a gente compara uma carta com a outra E vê quem tem a avaliação final mais alta Eu decidi fazer isso porque é a maneira mais justa que eu encontrei Seria muito injusto se por exemplo O Morgan caísse com o Rick E a gente sabe que a habilidade máxima do Morgan É um combate corporal com aquela arte do bastão Só que o forte do Rick Grimes é mira Então no combate real Simplesmente Enquanto o Morgan estivesse fazendo estripulias com o bastão dele O Rick simplesmente mirava na cabeça dele e atirava, entendeu? Então a habilidade mais forte do Morgan seria inútil E eu acho que isso aí seria injusto com o Morgan E ao mesmo tempo a gente não pode desconsiderar a habilidade de mira do Rick É o forte dele A gente tem que considerar todos os pontos fortes dos personagens E isso tem que pesar de alguma forma na balança, entendeu? Então eu decidi fazer um card game mesmo Não é realista, mas é justo E também tem o atributo experiência Que vai trazer um pouquinho mais de realidade à medida do possível para as batalhas Por exemplo Vamos usar mais uma vez o exemplo do Daryl A gente vai ter um Daryl que vai ter uma avaliação de 40 Só que aí ele vence a primeira batalha, né? Ele vence a batalha contra o fulano E basicamente a cada batalha vencida O Daryl vai ganhar pontos de experiência E esses pontos de experiência também serão somados com os outros pontos de atributos dele E vão acrescentar a força final dele E fazendo assim com que a cada batalha que ele luta Ele ganhe experiência e ele fique mais forte Basicamente isso Mas aí que tá Ele pode ganhar de 0 a 6 pontos de experiência a cada batalha que ele ganha Porém, esse número vai ser aleatório Eu decidi fazer isso porque eu quero deixar o negócio mais baleável Sabe? O negócio mais inconstante Eu quero trazer variáveis para as lutas, entendeu? Para os conflitos Porque isso tudo de você sair comparando os atributos de cada personagem É válido, é interessante e é justo Mas a gente sabe que numa batalha na série A gente tem variáveis acontecendo É por isso que o Daryl ganhou aquela luta contra o Beta Porque tinham variáveis nas lutas, sabe? A gente tem que ter um contexto E esses pontos de experiência Foi a melhor maneira que eu consegui De simular um contexto real, sabe? Seja lá qual for, um contexto aleatório Que beneficie ou não o personagem Por exemplo Numa batalha real na série Entre Daryl e Beta, por exemplo Haveriam fatores variáveis na luta Quem tá mais cansado na luta Quem tá mais bem alimentado da luta Tem alguém ferido nesta luta O cenário em volta deles Favorece quem? Favorece o Beta Ou favorece o Daryl? Tá repleto de zumbis E portanto o Beta Teria vantagem nesse cenário? Entendeu? É basicamente isso Os pontos de experiência vão ser pra simular esse contexto Então eles serão aleatórios Toda vez que um personagem ganhar uma luta Eu vou rodar um dado virtual E o número que sair nesse dado virtual Vai ser o número de experiência que esse personagem ganhou Então ele pode ganhar de 1 de experiência Até 6 de experiência Ou seja Aleatóriozão E faz com que qualquer um desses personagens Tenha a chance de ganhar Além dos atributos fixos deles Que é força, resistência, atividade e tudo mais Lembrando que eu vou explicar o porquê de cada atributo e tudo mais Vai ser um negócio divertido Esse vídeo vai estar divertido E agora que eu já expliquei as regras do jogo Vamos começar E esses são os nossos participantes Desse torneio lendário de The Walking Dead Temos 14 participantes aqui Um só sairá vitorioso E alcançará a nossa gloriosa taça da vitória É meus jovens É agora que a gente vai começar Essa coisa aqui O primeiro personagem que temos Participando deste torneio lendário É nada mais, nada menos Que o nosso queridíssimo Glenn É isso aí mesmo meus queridos Esse é o nosso primeiro personagem E a gente vai agora analisar os atributos dele Vem comigo Muito bem Nosso queridíssimo Glenn tem 7 de 10 de força É considerado uma pessoa forte Como ele é um homem adulto e jovem Ele tá ali no ápice da força masculina Então eu decidi dar um 7 ali Porque não é uma força notável Mas é uma força competente pra caramba Podemos dizer assim E a gente tem a resistência Resistência do Glenn Eu coloquei no 10 Sem mais delongas Porque esse cara Ele era imorrível meus amigos Ele era imorrível Vocês lembram A gente tem vídeo falando Sobre todas as vezes que ele quase morreu Que ele ali Cheirou o cangote da morte Mas conseguiu sobreviver E isso acrescenta Na resistência do personagem Quantas vezes A gente não viu O Glenn se sobressaindo Não é mesmo? O Glenn quase morrendo E conseguindo sair De situações absurdas Sabe? Ele já conseguiu matar um zumbi Preso numa cadeira Ele já ficou mais de um dia Escondido debaixo de uma lixeira Sem comer nada Sem beber nada O cara ganha da prova de resistência Sabe? É um japonês Porreta É coreano Daí a gente tem agilidade Eu coloquei em 9 Porque a agilidade do Glenn É um dos atributos mais fortes Do combate do Glenn Ele é aquele personagem ágil É aquele personagem rápido O negócio dele não é mira O negócio dele não é força bruta O negócio dele é ser rápido Ser ágil Ele é o cara ágil Tanto que lá em Atlanta Eles mandavam Era o Glenn lá pra Atlanta Pra buscar suprimentos Ele ia sozinho lá Entrava e saia E ninguém via O cara era ágil A gente viu diversas vezes Ele usando essa agilidade dele O tipo de luta do Glenn É muito mais ágil Vocês lembram quando ele entrou Lá dentro de Alexandria Só com a cara e com a coragem Com a pistola na mão E entrou no meio da horda Do zumbi Vamos lá mano O cara sozinho Matou um monte Matava zumbi E atirava E acabava abalhando Continuava lutando Com coronhada Matando vários zumbis juntos Por isso Eu decidi colocar Uma agilidade 9 Nosso querido Glenn Que merece hein Merece O preparo dele é 7 Basicamente o preparo É uma soma das habilidades Que o personagem tem Devido a formação dele Porque a gente tem Muito personagem de Walking Dead Que tem formação militar Então isso já acrescenta No preparo do personagem No quanto ele está preparado Para o combate E também tem O preparo Pós apocalipse Quanto mais o personagem Sobrevive Mais preparo ele vai ter Mais preparado Para o apocalipse Ele está Então vocês vão ver Que os personagens Que viveram muito tempo Na série Eles tem um preparo Mais elevado Um preparo mais foda E os personagens Que morrem cedo Acabam que não tanto E também tem atitudes Dos personagens Tem personagem Que é muito burro Em combate Personagem que não Gosta muito de lutar Que não toma muita atitude E esses personagens Também Perdem em preparo Preparo é basicamente As habilidades que você tinha Antes do apocalipse E depois do apocalipse Tudo isso somado É o preparo O quanto você está preparado Com isso E eu decidi colocar um 7 Porque antes disso Ele não tinha nenhuma Formação em combate Porém Depois do apocalipse zumbi Ele aprendeu a lutar E lutar muito Muito bem Sabe matar zumbis Muito muito bem Não mata muitas pessoas E por isso Eu não coloquei um 8 ali A gente só viu O Glenn matar uma pessoa E uma pessoa Que estava dormindo Durante a série Ele relutava muito Em matar os vivos E isso acrescenta Mais benignidade Para o personagem Porém Na hora do vamos ver A gente sabe Que as vezes Você tem que matar os vivos E isso as vezes Pode ser uma desvantagem Então eu decidi Colocar 7 ali Que é uma nota boa De preparo E mira A gente tem O Glenn A gente já viu O Glenn acertar O alvo Muitas vezes E alvos distantes Também Principalmente em zumbis Sabe Então É uma mira boa Sabe E a gente pode considerar Que a mira do Glenn É uma mira bem boa Não só boa Não só boa Mas muito boa Porém não é ótima Sabe Não é o forte do Glenn A gente não vê o Glenn Sendo o as da atilharia Ele é só um cara Que atira bem pra caramba É só isso Então eu decidi Dar um 7 ali também E a soma De todos esses atributos Dá 40 Vamos conhecer o oponente Desse menino E olha só quem é Que desgraça Mas sei sentir De cara Negan Versus Glenn Agora é a porrada da verdade Será que vai ser uma porrada da vingança? Uma batalha lendária Meus amigos Isso daria um conflito foda na série Nossa senhora Alguém ressuscita o Glenn com as esferas do dragão Que a gente precisa ver uma porrada dessa Mas imagina Nossa senhora Vamos aí As especificações técnicas meus jovens Força de menino Negan 8 Como ele é um cara de praticamente 2 metros Um homem feito E a gente já viu ele realizando feitos Que incluem força bruta Eu decidi colocar uma força 8 ali Sabe Um atributo de força 8 nele Resistência Como a gente não viu ele tendo muitos feitos De chegar à beira da morte E sobreviver A gente coloca ali um 7 Que é um atributo bom É bacana Que a gente imagina Que o Negan seja duro na queda Para estar vivo até hoje Já deve ter passado poucas e boas Eu imagino Mas a gente coloca um 7 aí Que é aquele atributo bacana Mas nada notável Agilidade A gente já viu ele sendo ágil no combate E tudo mais Ele é ágil Mas não é aquela coisa fora do comum Também É bacana só Ele é só ok Já conseguiu peitar o Rig e tudo mais E aí a gente tem o preparo meus jovens O preparo do cara Que é o atributo mais forte de Negan E a especialidade dele Porque veja bem O Negan não tem nenhuma formação militar Antes do Apocalipse Zumbi Ele não era um militar Provavelmente nem sabia atirar direito Toda habilidade Todo preparo que ele tem Vem depois do Apocalipse Zumbi O cara Ele tem uma mente muito foda Entendeu? E tá aí o preparo dele A mente O psicológico de Negan É um negócio desenvolvido É um negócio desenvolvido Porque o cara tem que ter muita estratégia Para ter criado O que foi o Salvador Sabe? Ele criou todo um sistema Chegou lá Era um monte de nego Maltrapilho Uma bagunça Que só tomou o controle E teve bolas para isso também E fez todo um sistema ali Para que a coisa funcionasse E crescesse Ao ponto de ter se tornado O que se tornou Uma grande potência mesmo Do pós-Apocalipse O cara é foda, patrão O cara tem preparo E no campo de batalha A gente também vê esse preparo O cara era diloso Sabe? Ele escapou de várias situações Só por causa da sagacidade O cara sabe fugir na hora certa O cara sabe usar o que tem Ao seu favor E também A gente não pode esquecer De todos os feitos dele Na saga dos Sussurradores Que também dizem respeito Ao seu preparo Porque Para o cara entrar Dentro do território Dos Sussurradores De cara limpa Com um pau na mão Apenas E chegar gritando Chegar botando banca Daquele jeito que ele chegou Mas ele precisa ser confiante Viu? Você precisa estar preparado Você precisa saber O que você está fazendo Em outras palavras E o Negan sabia o que ele estava fazendo Tanto que ele conseguiu O que conseguiu Matou a Alpha A vilã Do Arco dos Sussurradores E a mira de Negan Está ali Sete de mira A gente já viu o Negan Atirando E acertando alvos Vários alvos em seguida Inclusive Mas a gente não tem muito Ele usando armas de fogo Ou armas de pontaria Que exijam mira Sabe? Então eu imagino Que seja uma mira bacana Uma mira boa Mas não uma mira Muito fodona E são esses os atributos Do nosso querido Menino Negan Agora é a hora Da verdade Meus jovens Vamos A soma A soma De todos os atributos De menino Negan São nada mais Nada menos Do que Trinta em nove É isso aí mesmo No X1 Negan Não conseguiria Sobreviver A um Glenn Puto da cara Pra cima dele Meus amigos O Glenn Levaria essa Por ter atributos Mais altos Jovem Glenn Passa pra próxima etapa E ganha pontos De experiência Para lhe ajudar Na próxima Negan pode até Ter levado a melhor Na série Mas com 50 homens De volta E seus oponentes Completamente Desarmados Aí fica fácil Né Como eu disse O Negan é genial O Negan é foda Por causa da sua mente Mas num X1 Contra o Glenn Ele não aguentava não Ia ser vingança Mesmo Meus jovens É isso aí Vamos pro próximo E olha só Quem nós temos Agora É a vez Da Carol Meus queridos É isso aí mesmo Nós temos A nossa fazedora De cookies Preferida A nossa Carol Zeni A nossa Carol Rambo Agora Pra gente Dissecar aqui Hein Essa mulher Que a galera Acha o máximo Eu também Acho o máximo Lá na quinta E sexta temporada Muito foda A personagem É uma personagem Que está viva Até hoje Não é à toa Ela é uma sobrevivente Mesmo E a gente vai Dissecar Seus atributos Agora Vamos ver De que a Carol É capaz A gente tem Uma força De seis Ali Porque A gente nunca Viu a Carol Tendo muitos Feitos de força Bruta Mesmo Porrada Mesmo Na cara A gente não Tem muito Isso A Carol É especialista Em outro Tipo de bagulho A gente tem Uma resistência De sete Porque É uma mulher Resistente Bacana E tudo mais Mas a gente Não viu Feitos Muito grandes De resistência Da Carol A gente já Viu ela Tomar tiro De raspão A gente já Ela sobrevivendo Coisas coisadas O que justifica Esse sete Mas nada Muito cabuloso Como por exemplo Um Glenn da vida Sabe Acho que Um sete É uma nota Bem dada E aí a gente Tem a agilidade É uma personagem Muito ágil Então eu coloquei Um oito ali Muito bem dada É uma nota boa Para a agilidade Da Carol Porque ela é rápida Ela é rápida No gatilho Ela é rápida Nas maquinações Ela é rápida Fisicamente Falando também A gente tem Várias cenas Onde ela consegue Correr atirando Meu amigo Isso aí É loucura E o preparo É o forte Da Carol Também Aqui O preparo dela É a mente Dela também Porque ela consegue Maquinar estratégias Ali No calor Do momento Estratégia muito Muito boa Sabe Ela usa Com frieza A mente Na hora Do vamos ver E maquina Planos maneiros E usa o que sabe E usa o que tem Ao seu redor Ao seu favor Fazendo sempre Grandes tripulias A gente tem Vários Feitos da Carol Que validam Esse preparo De nove Que ela tem Teve o incidente Do términos Teve o episódio Dois Lá da sexta temporada Quando os lobos Invadem a Alexandria E ela sai matando Geral Meu amigo Ela tem a brilhante Ideia de se fantasiar De um lobo Pra ninguém E atacá-la Muito inteligente Também tem O que ela fez Lá no episódio Três da sexta temporada De matar vários Daqueles salvadores Fazendo um papel De garota inocente E tudo mais E no episódio 15 Que ela mata Vários salvadores Ali no pulo Do gato Também usando Esse teatrinho De mulher inexperiente De mulher assustada A gente tem Uma mira de oito Uma mira notável Pra caramba Que a gente já viu A Carol atirando Bastante Ela tava aprendendo Lá na terceira temporada Mas depois Ela se tornou O que se tornou A gente já viu Ela usando bastante Armas de fogo E como eu disse Ela consegue atirar Nas pessoas correndo Então isso aí Já aprovo bastante Sem falar daquela vez Que ela matou Vários salvadores Com a arma escondida Da manga Em questão De poucos segundos Sabe Metralhou todo mundo Com a pistola automática Lá Foi foda pra cacete Todos esses atributos Dão uma soma De trinta e oito É um número notável Agora vamos ver Quem será o seu oponente E nós temos aqui Nada mais Nada menos Do que Michonne É isso aí mesmo A Michonne Vai peitar A Carol Que batalha lendária Não seria essa Ah mas isso aí Ia ser muita bicuda No bucho Ia ser muito soco Na cara Muito tiro Na beça A nossa samurai Pós apocalíptica Mais foda De todas A força dela É de sete Mas ali É um sete Quase oito Porque dentro A força bruta Feminina Ela com certeza É a mais forte Então é aquele sete ali Quase chegando no oito A resistência de Michonne É oito Porque a gente já viu Ela ser arregaçada Na porrada E sobreviver Sabe Temos feitos de resistência Notáveis de Michonne É uma mulher braba Meus amigos Temos também A agilidade Que é o que faz Ela ter toda Aquela destreza Com a espada E tudo mais Que é o forte dela Ela tem a melhor arma Do apocalipse zumbi Que é a espada Aquela porra Corta uma pessoa Ao meio Mesmo na vida real Aquilo lá É bem real Aqueles cortes Limpos Que a Michonne Dá nos zumbis E tudo mais Aquilo aconteceria Na vida real Porque a katana É a lâmina Com o fio mais afiado Do mundo É a lâmina Mais precisa Mais poderosa Do mundo Então você já sabe Você já sabe Que o pau Quebra muito Com o Michonne No campo de batalha Aí a gente tem O preparo A Michonne Tá viva Há muito tempo A Michonne Já passou Por muita coisa Antes do apocalipse Não tinha nenhuma Formação militar Mas ao longo Do apocalipse Foi aprendendo A lidar com a espada E aí chegou Antes chegou Virou essa expert Do combate de espada Efeitos não faltam Para comprovar Isso É uma mulher Preparadíssima Merece um 8 E a mira de Michonne Eu decidi colocar Um 5 ali Porque a Michonne Até a sétima temporada Não sabia Atirar direito Ela sempre Usou A espada Ela mal sabia Atirar Provavelmente sabia Muito pouco E era bem Abaixo da média A gente vê ela Na sétima temporada Treinando a sniper E depois a gente vê Que ela domina A sniper um pouco Mas não a ponto De virar uma Atiradora de face Então eu decidi Dar um 5 Não é o forte Da Michonne Definitivamente Talvez ela saiba Operar uma arma Mas não vai ser Uma mira No nível da Carol Por exemplo Com certeza A Carol O forte dela É arma de fogo E a soma De todos esses atributos Dá 37 É isso aí mesmo Na hora do Vamos ver Carol leva essa Por muito pouco Por um ponto De diferença É um combate Parelho ali E na vida real Ia dar um combate Absurdo Porque veja bem Michonne é muito forte A Michonne é muito forte O problema é que a Carol É uma máquina A Carol Ela não tem força física Não tem essa habilidade Toda com a espada Mas tem uma mente Ardilosa É meus jovens É só porrada franca Uma atrás da outra Vamos pro próximo E agora o pau Vai quebrar muito Agora é um personagem Que a galera gosta E é um personagem Forte Temos aqui Nada mais Nada menos Do que Shane É o Shanezão Meus amigos Shane está Entre os personagens Mais fortes De The Walking Dead É um personagem Muito preparado Pra porradaria Vamos ver Como ele se sai Com 8 de força bruta O cara é um brucutu Dos brabos Se brincar Até seria um 9 ali Mas decidi Dar um 8 Por causa da gente Não ter visto Diretamente Uma força exagerada Vindo do Shane A gente sabe Que ele é forte Pra caramba Mas a gente não viu Uma força exagerada Pra ter que dar um 9 Que seria no caso Muito acima da média A gente também tem Uma resistência de 8 Uma resistência Muito cabulosa Porque a gente já viu Ele ser ferido A gente já viu Ele entrar numa porrada Franca com o Rick E ele dá muito bem Com as porradas Que tomou do Rick também Agilidade nível 7 A gente já viu Ele ser ágil A gente já viu Ele ser rápido No pensamento Rápido nas atitudes E nos movimentos Mas nada Muito extraordinário Ele só se garante Ali nesse quesito E valeu Não é nenhum dos pontos Mais fortes dele E o preparo Meus jovens O Shane Ele tem um preparo Muito grande Antes do apocalipse Ele era um policial Um policial Muito capacitado E a gente vê Todo esse preparo dele Em ação Na primeira e segunda temporada Porque ali no início Do apocalipse Ele era um dos poucos Que tinha capacidade De tomar as rédeas Da situação E assumir uma posição Mais de liderança Ali Por causa de suas habilidades O cara sabe de armas O cara sabe de combate Corpo a corpo O cara sabe das coisas Entendeu Sabia lutar contra os zumbis Muito bem É isso aí E a mira do cara Nível 8 Muito bem dado Se forçar muito Talvez até um 9 Nessa mira dele Porque ele era Instrutor de tiro Então o cara não só atirava bem O cara ensinava a atirar bem Também Então É o 8 tranquilamente Ali Somando todos esses atributos Temos 39 Com a soma total dos atributos E agora Vamos ver Quem é o oponente Desse menino E nada mais Nada menos Do que Daryl Dixon Vai peitar esse brucutu aí Meu amigo Daryl Dixon Um dos personagens Mais queridos Do The Walking Dead Um personagem Indiscutivelmente forte Um personagem De ação A gente já viu O cara na porrada Muitas vezes Esse cara é uma promessa Esse é um dos favoritos Inclusive Desse nosso torneio É um dos favoritos Vamos ver O quão forte ele é O quanto esse camarada Se garante Na porradaria franca Contra Shane Que não é qualquer bosta Força Eu tenho que dar um 9 Meu amigo A força do Daryl É muito grande A gente já viu A força bruta dele Muitas vezes O cara tem poder De ação Sabe O cara é forte mesmo Pra você brandir uma corrente E matar 3 zumbis Com a corrente Amigo Você tem que brandir Essa corrente Com a força extraordinária Vamos combinar O cara é forte O cara é torinha também Tem uns músculos ali Ele é visivelmente forte A gente já viu isso muito bem Tá cansado de ver isso Resistência A gente tem 8 de resistência Que é uma resistência brava O bicho é torrão mesmo Porque a gente já viu Ele se ferir muito Ao longo dessa série Diversas vezes O cara já tomou Uma flecha na barriga E conseguiu sobreviver Conseguiu escalar Um penhasco Uma flecha na barriga O cara já aguentou Poucas e boas Já levou uma facada Na perna da alfa Estourou sangue Pra todo lado E dali alguns dias Ele já tava lutando De novo na guerra O cara é bravo Estou ao cuidado com ele Ele também aguentou O Easy Street Então você já sabe É um 8 ali Muito bem dado Agilidade A gente tem uma agilidade Muito boa do Daryl A gente já viu ele sendo ágil Muitas vezes Mas não é aquela coisa Acima da média O cara é ágil O cara é ágil O cara se garante E o preparo A gente coloca um 8 ali Tranquilamente O cara manja da sobrevivência O cara sabe caçar O cara sabe matar zumbis Muito bem Tem uma arma silenciosa E embora não tenha Nenhuma formação Antes do Apocalipse Zumbi O que viria a calhar Muito bem Ele se deu muito bem No Apocalipse Zumbi E aprendeu e evoluiu Bastante ao longo desses anos E os anos estão A favor dele Porque ele tá nessa Até hoje Sobreviveu 10 anos No Apocalipse Zumbi Meu amigo Então o cara é calejado O cara é calejado O cara tá preparado Pra esse negócio aí Não é pouco não É um 8 ali Quase 9 E a mira 8 também É uma mira foda O cara sabe Muito bem Como atirar Com aquela besta dele E com armas de fogo também A gente já viu Que ele lida Muito bem É um dos personagens Mais completos ali Todos os atributos dele É 9, 8, 7, 8, 8 É um sobrevivente completo Ele se garante Muito Quanto a qualquer desafio Que você coloque Na frente dele E a soma de todos esses atributos É isso aí mesmo Da 40 Ele bateria No Shane Numa porradaria Mano a Mano Tipo Se o Shane Tivesse sobrevivido Se o Shane Tivesse vivo Até hoje Talvez esse resultado Fosse um pouco diferente Porque se o Shane Tivesse vivo até hoje Imagina o quanto O personagem Não teria ficado mais forte Não teria evoluído mais Porque ele já era forte Assim lá no início Entendeu O cara da segunda temporada É muito lá no início Ele já era forte Nesse nível Lá no início Sabe Se você pegar o Daryl Lá do início Contra o Shane Do início Eu acho que o Shane Dava um pau nele Porque era um Daryl Mais inexperiente ainda O Shane era bem mais Capacitado ali no início Mas o Daryl de hoje Meu amigo 10 anos de curso Meu jovem Mas não tem quem bata não É isso aí mesmo Deu Daryl nessa parada Mas seria uma batalha foda Shane Daryl Nossa senhora E vamos para a próxima luta E nosso próximo personagem A ser analisado Nesta beleza Deste torneio É nada mais Nada menos Do que John Dory Para quem não conhece Esse cara É do Fear The Walking Dead O derivado De The Walking Dead Sim Personagens Dos derivados De The Walking Dead Também aparecerão Se tiverem cacife Para tanto Sabe John Dory Com certeza tem Essa capacidade Porque é um dos caras Mais berés Um dos caras Mais overpower E overpower Mesmo Do Apocalipse Zumbi Mas muito overpower Ele é exageradamente Overpower É um dos personagens Mais exageradamente Fortes Do Apocalipse Zumbi Seria errado Eu não colocar John Dory aqui E faz parte Do mesmo universo Então nós temos aqui Força 8 Padrão De um cara alto Adulto E forte Ele é forte A gente já viu ele Dando porrada No Strange Na sexta temporada O cara se garante No mano a mano Também E também por causa Do preparo dele O cara sabe Como imobilizar O cara sabe Como aplicar Muito bem A força que tem Força 8 Resistência 7 A gente já viu Ele ficar incapacitado Com tiro E essas coisas Mas já passou Poucas e boas E sobreviveu Então a gente Dá um ok É um cara resistente E valeu Agilidade A gente coloca Um 7 Porque é um cara Ágil O cara é rápido No gatilho E com rápido Eu digo realmente Rápido No gatilho E corporalmente Também apresenta ali Uma certa agilidade Mas nada muito Acima da média Na questão da agilidade É só acima da média Na questão da mira E aí é outro atributo E o preparo de John Dory É uma coisa altíssima Acima da média Porque o cara era policial Antes do Apocalipse Zumbi Então ele tem Essa formação antes E aí vem o adicional De ele ter vivido Esse tempo todo No Apocalipse Zumbi E com isso Passou poucas e boas Também Aprendeu muita coisa E se aprimorou muito Com esses anos aí De muita luta Contra os mortos E contra os vivos Hein Um preparo 9 Pra ele E a mira 10 Também explica O preparo 9 De John Dory Porque esse cara É muito overpower Cê tá é doido Meu querido Esse cara É muito overpower Ele tem a melhor mira Da franquia inteira Porque a gente Nunca viu O John Dory Errar o alvo É nesse nível O John Dory Não erra um alvo Ele é Incrivelmente Preciso A mira dele É de super humano É uma coisa Que é Surpreendente Inclusive É tão surpreendente Que ele tem aqui Umas cenas Exageradamente Fodas Meus amigos Como por exemplo A vez em que ele matou Dois zumbis Que estavam lado a lado Com uma bala só Ele dividiu A bala no meio Com a lâmina Do machado do Dwight E acertou Dois zumbis Com uma bala só E isso é um 100 metros de distância Um 50 metros de distância Isso é no V todo dia Eu vou falar pra você Isso é no V todo dia Lembrando que Isso é um espetáculo Que existe Nessas atrações De faroeste O cara dividia A bala em dois Pra acertar Dois alvos diferentes Isso existe É muito exótico Mas existe E esse cara sabe fazer isso E ele fez isso Com dois alvos Em movimento Meu querido É muito overpower Não tem como Não dar 10 pra ele É 10 de mira Mesmo E a soma De todos os seus atributos É 41 Vai peitar John Dory Meu querido Você vai peitar Esse cara Mas é muito overpower Isso é muito overpower Pra mim E o seu oponente É um outro Bruco tudo Apocalipse zumbi Veia mais Veia mais Chegue mais Estamos falando de Tyrese O nosso grandão gentil Cara carismático Cara legal E cara forte A gente já viu ele Tendo feitos de força Maravilhoso O cara é um brucutu É brabo pra caramba O cara é forte A gente já viu isso Na quarta temporada ali 9 Porque é força acima da média Ele é gigante Ele é forte pra caramba Resistência 8 Porque assim O cara sobreviveu A mordida de zumbi Por tanto tempo Como ele sobreviveu Ali Perdendo sangue E não morrer Simplesmente Agilidade A gente tem ali Uma agilidade dele Ali bem na média Porque como é um cara Muito grande E tudo mais E que a gente nunca viu Ele sendo muito Rápido Muito Muito ligeiro Nas coisas A gente pode dar Uma agilidade 6 Pra ele E um preparo 6 Também Porque Apesar dele saber Lidar com zumbis Muito bem E de ele lutar Muito bem O cara conseguiu Se desvencilhar Sozinho De uma horda Lá na quarta temporada Foi um feito Irado Podemos dizer assim Mas Contra os vivos Tyrese Não se garante Sabe Ele tem muitos problemas Pra lidar contra os vivos E isso aí É uma desvantagem Grande E nós temos também Uma mira No nível 100 A gente viu ele Muito pouco Usando arma de fogo No mais Ele usava Era armas Brancas Martelão dele E tudo mais Então a gente coloca ali Um nível 6 Por falta de ver ele atirando Ele não era muito Afeiçoado Em armas E a soma De todos os seus atributos É 35 Pois é É um cara Muito forte É um cara Muito resistente Mas é isso E ele não se garantiria Quanto o John Dory Numa porradaria Que é um 41 de poder Né meus jovens Não se garantiria John Dory Leva essa E passa Pra próxima etapa Lembrando que Na próxima etapa A gente vai começar A acrescentar As experiências Que os vencedores Dessa etapa Adquiriram Com as suas lutas Mas é só Na hora Da próxima luta Mas muito bem Vamos pro próximo Personagem Aqui Pra ver o quebra-pau Generalizado Nós temos Nada mais Resistência É de uma fuzileiro É de uma fuzileira E isso E isso aí Meio assustador Podemos dizer Pelo mínimo Então meio que Tá na cara É um dos personagens Mais fortes De toda a franquia E me pegou De surpresa Algumas semanas Atrás Quando a gente descobriu Isso E a soma De todos Seus atributos Da 41 Meu amigo Essa mulher É forte Demais Ela é muito forte Mas será Que ela pode Contra o seu oponente Que é nada mais Nada menos Que o Rick Fucking Grimes Rick Grimes É ele mesmo Meu querido Você tem alguma ideia De com quem Você está falando Esses caras Vocês conhecem Vocês sabem Quem é esse cara Vou adiantar pra vocês Isso Ele é um cara Foda Força Oito Aquele cara É um cara forte Um cara Parrudinho Um cara alto Um homem feito E tudo mais É isso Resistência Eu tive que colocar 10 Cara Eu não aguentei Tive que colocar 10 Porque o que a gente já viu De o Rick Grimes Apanhando nessa série Não é brincadeira A gente já viu O Rick Grimes Coberto de sangue Tantas vezes E tantas vezes Esse sangue Era dele Sabe É um cara Que tem essa habilidade De se ferrar muito E sobreviver É o protagonista Cara É o protagonista A gente tem De sobra material Desse cara Se sobressaindo De coisas Absurdas demais É muito parecido Com o Glenn Sabe Ele volta De umas coisas Muito Muito Extremas Temos vários Exemplos Temos vários Exemplos Aqui Vocês estão vendo Aqui na tela E um deles Um dos mais notáveis É quando o cara Simplesmente Foi empalado E conseguiu Se desempalar E conseguiu Subir no cavalo Perdendo sangue Atrair uma horda De zumbis Por uma ponte E depois disso Levar uma explosão Na cara Cair num rio E ainda sobreviver Tem que ser 10 Tem que ser 10 Agilidade 8 É um cara Ágil A gente já viu Esse cara No meio De uma horda De zumbis Peitando A horda De zumbis Sozinho Dando machadada Em cada zumbi Ali Que nem louco A gente já viu Ele se garantindo Muito contra zumbis Sozinho Contra muitos zumbis De uma vez Sabe É o Rick Meu querido E o preparo A gente É um preparo 9 O cara é um líder O cara é uma máquina Sabe de muita coisa Do apocalipse Zumbi Sabe se garantir Contra humanos E contra zumbis E sabe Comandar Também sabe dar ordens Sabe ter ideias E a gente tem a mira De Rick Grimes O Rick Grimes Que simplesmente Eu só não dou 10 Para a mira dele Porque a gente já viu Ele errar muito o tiro Principalmente Quando se trata De acertar Em vilões Contra zumbis É só teco Na cabeça E valeu Quando é contra vilões Aí é difícil Acertar um tiro Mas Contra zumbis A gente já viu Ele sendo Bem foda No gatilho Mas bem foda mesmo As vezes Chegar assim O cara dá 10 tiros Seguido Um atrás do outro E acertar a cabeça De 10 zumbis Com 10 tiros O cara é foda Patro Pois é É o intenso É o fodacho É o protagonista É o Rick Grimes A soma de seus atributos É 44 Mesmo O cara É muito Muito forte Ganha fácil Da Hulk Mesmo a Hulk Sendo muito Muito foda Mesmo a Hulk Sendo bem capacitada E tudo mais E passa para a próxima fase Um dos favoritos Para ganhar essa bagaça E ser considerado O personagem mais forte De The Walking Dead Será? Será que além de personagem Mais complexo Mais profundo Ele também vai ganhar O título De personagem mais forte De The Walking Dead? Vamos ver Mas vamos ver mesmo Próxima batalha E aqui nós temos ele Meus queridos Abraham Ford Um cara Porretinha Hein? Um cara forte Outro Brukutu Enorme Forte Pra caramba Os bração brabo Já nocauteou O Eugini Na porrada O cara é foda Patroa É um cara Com resistência Que eu tive que colocar 8 também Para ele Porque simplesmente O cara levou A Lucy na cabeça E ainda conseguiu Levantar E falar Chupa minhas bolas O cara não é Qualquer coisa É resistente Isso aí Meio que indiscutível Agilidade 7 É um cara ágil Mas nada Acima da média E preparado Porque ele era Um sargento Do exército Tinha uma carreira Militar Antes do Apocalipse Zumbi Uma carreira militar Evoluída Pelo visto O cara é muito Muito brabo Sabe lidar com armas Sabe ser um líder Sabe como é que faz O negócio Sabe como é que Executa missões E sobreviveu Muito tempo No Apocalipse Zumbi Também Então conseguiu Se adaptar Muito bem A este mundo E evoluir Com ele Também É isso aí E a mira dele A gente vê ele Usando muita arma De fogo Tá na formação Dele ter uma boa Pontaria Então vamos colocar Um 8 ali Muito bem dado Para Abraham Ford Totalizando 40 pontos De avaliação Para o nosso querido Abraham E aí a gente tem O seu oponente O seu oponente É outro cara Torinha Meu querido É esse cara É um dos favoritos Aqui do nosso torneio Estamos falando De Jesus Jesus Nosso querido Jesus Que é Nossa Esse aí é porradeiro Até não dá mais O Jesus é brabo Meu querido Tem umas proezas Uns feitos Por mais que ele tenha sido Esquecido do churrasco Os poucos feitos Que a gente viu Em tela São feitos Mais do que suficiente Para dar uns atributos Bem grandes Para ele Primeira coisa Força É um cara Força nível 8 É um cara fortinho É um cara em forma E essa coisa toda É 8 Com certeza Tranquilamente Resistência A gente não viu Ele ter muitos Feitos de resistência Mas A julgar pelo seu físico Daríamos ali Uma resistência ok Para ele Uma resistência legal Para ele De nível 7 A gente coloca ali 7 de resistência Agilidade A gente coloca 10 Porque o forte do Jesus É a agilidade Todos aqueles pirocóptos Ele Aquela porradaria O quanto ele faz As coisas rápido O quanto ele conseguiu Praticamente Dar uma surra No Rick E no Daryl Juntos ali Atrás do caminhão E tudo mais Isso aí é agilidade O cara é muito ágil Um dos caras mais fodas Desse apocalipse zumbi Com certeza E um dos mais fortes também E é preparado também Viu Porque ele sabe As artes marciais Sabe lidar com armas de fogo Não tem formação militar Antes do apocalipse zumbi Mas aprendeu muito bem E sobreviveu Muitos e muitos anos Nesse apocalipse zumbi Para poder aprender Esse negócio E a gente já viu Ele sabe O cara se vira Melhor que qualquer um Nesse apocalipse zumbi Já vimos ele fazer Muita coisa foda Ele consegue Se desamarrar De qualquer amarra Consegue se infiltrar Nos lugares Sem ser visto O cara conseguir lidar Com o Rick Grimes E o Daryl Dixon Juntos Ele tem que ser Muito foda Então prepara O nível 9 ali E quase nível 10 ali Porque o cara É foda mesmo E a mira A gente coloca Uma mira 7 A gente já viu Ele usando arma de fogo E tudo mais Mas não é o forte dele Então a gente deduz Que ele tem uma mira boa E só isso Sabe nada Muito notável E daria uma luta Bem louca Abraham contra Jesus Pois é Mas a soma Dos atributos Do Jesus É 41 Ele leva essa Meus jovens Ele leva essa E passa Para a próxima Etapa O Abraham É um personagem Muito forte Muito poderoso Muito, muito, muito Muito, muito Dão Mas o Jesus Chega nos pirocóptos Ali Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Passemos para a próxima luta E a última Da primeira etapa E da apresentação De personagens É Temos aqui Aquele Meus queridos Que é Uma máquina De matar ambulante Um monstro Do apocalipse Zumbi Um tanque De guerra Menino Beton É nervoso Esse cara Que você não quer Estar na frente Quando ele aparece O cara tem mais De dois metros De altura E não satisfeito Tem uma massa Corporal Muito grande Ele é mal encarado Ele se infiltra No meio dos zumbis Ele tem um exército Ao seu lado O cara vive no mato O cara está preparado O cara está nesse Apocalipse zumbi Há dez anos Ele é muito forte Ele é muito brabo Com uma força De nível Dez Porque o cara é gigante O cara é forte demais E a gente já viu Que com força Não tem essa Entendeu Ele joga o Negan No chão Tantas vezes Com uma facilidade Tão grande Ele luta com o Daryl E joga o Daryl Pra cima E joga o Daryl longe Com tanta facilidade É tão tranquilo Pro Betta Ser forte Que não pode dar Menos que dez Pra ele Resistência É um bicho resistente Porque você cair De um elevador Ali na luta Contra o Daryl E sobreviver Sem quebrar Nenhum braço Uma perna Você tem que ser No mínimo Muito resistente Só pelo porte dele A gente sabe Que ele é muito resistente A gente dá um dez Tranquilamente É um dos caras Mais resistentes Do Apocalipse zumbi Assim com demasiada O cara anda de colete O cara anda de colete Por aí Então ele leva Tiro da Judite Ele luta Com a Rosita E ele sobrevive Mesmo Entendeu Como é que você vai Mexer com esse cara Como é que você vai Mexer com esse cara Agilidade Nove Porque Você já viu esse cara Correndo pra cima Do Negan Lá na batalha final Quando ele fica Puto da cara Mesmo E vai com tudo Pra cima do Negan Meus queridos Se não fosse o Daryl Ali entrando no meio Da borrada E liquidando O Beta Ele teria matado O Negan Em alguns segundos Porque ele joga O Negan no chão Tacando um zumbi Nele O cara tacou um zumbi Nele E o Negan cai Que nem uma jaca No chão De tanto que Deve ter tacado Aquele zumbi forte Ele tem um preparo De set Que é um cara Que sabe lidar Muito bem Com zumbis E com humanos Ele sabe lutar O corpo a corpo Mas ele não teve Uma formação anterior De militar Nem nada Sabe Então o preparo Ok Sem falar que ele Não é muito inteligente É só um cara Que ele sabe lutar Ele é estrategista No campo de batalha Mas só que Não é muito inteligente Massa de músculo Mesmo E a mira dele A gente nunca viu Ele usando uma arma de fogo Ele é muito bom Nas lâminas Mas a gente nunca viu Ele usando uma arma de fogo É sempre Nas lâminas Então eu coloquei Um 5 ali Suponhamos que Talvez ele acerte Um tiro A queima roupa Não é o forte dele Com certeza Damos ali Um 5 pro cara Acho que é merecido E agora Vamos ver Pra quem que sobrou Lutar Conta esse brucotu Danada aqui E sobrou ele Meus jovens Nosso último personagem É entrar nessa porrada Sem fim E desordenada Morgan Menino Morgan Um dos personagens Mais overpower Desse apocalipse zumbi Morgan Ele realmente É um personagem Muito overpower Sobreviveu muito tempo No apocalipse zumbi Aprendeu Uma arte de batalha Que praticamente Nenhum personagem Sabe O cara é muito forte O cara é muito forte E ele tá só crescendo Tá só adaptando E só melhorando Ao longo desses anos Hoje em dia A gente tem um Morgan Muito 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 brabo Muito brabo Esse aqui Você não queria ver ele Na sua frente também É um oponente A altura pro beta Vamos ver o porquê Força Oito É um homem Feito Sabe manusear bem Aquele pau lá Ele é forte Vamos dar um oito Pra ele Tranquilamente Resistência Nove Eu dou um nove Porque ele já chegou A cara da morte Algumas vezes Inclusive recentemente E conseguiu sobreviver Sobreviveu A um tiro Meu amigo Por semanas Com a bala lojada No peito Ele conseguiu sobreviver Tem que ser um sobrevivente Pra isso Sabe O cara não morre Ele mesmo diz Ele não morre Agilidade Nove também Porque por você fazer Aquilo que ele já fez Cara Manusear Aquele bastão Daquele jeito Você tem que ser rápido Dar conta de vários inimigos Ele já conseguiu Dar conta de cinco inimigos De uma vez Brabo demais O cara é rápido demais Naquele bastão Preparo Nove de preparo Por causa Da arte do Aikido É essa arte marcial Que deixa o Morgan Muito overpower Muito forte Morgan que também Sabe atirar E tudo mais Mas não é o seu forte E tá E há tanto tempo Já aprendeu tanta coisa Já passou por tantas fases E ele tá preparado Sabe Ele tá preparado E a gente tem uma mira Uma mira de seis Pra ele Porque é um cara Que sabe atirar Mas não é o forte dele Definitivamente A soma de seus atributos É quarenta e um E opa Houston Temos um problema Porque a porrada Desses dois Daria um empate Os dois tem quarenta e um De atributos aqui E isso aí Daria uma porrada Meio parelha Entre os dois Muito parelha Podemos dizer assim A gente vai ter que Desempatar esse negócio Sabe E pra desempatar Isso aqui A gente vai ter que apelar Pra experiência E no caso Como eu disse No início do vídeo É aquele fator aleatório Que a gente vai usar Pra simular as variáveis De um combate Entre os personagens Então vamos lá providenciar Aqui por favor O nosso dado virtual Que a gente vai tirar Pontos de experiência Aleatórios Pra esses personagens Lembrando que Se vocês notarem aqui Tem menos etapas De luta Pra esses personagens Então é justo Você dar Um boost A mais de experiência Neles Logo na primeira etapa Que é pra eles conseguirem Desempatar essa luta E tudo mais Temos aqui O nosso dadinho virtual Vamos jogar O dado E 5 O nosso querido Beta Foi agraciado Com 5 pontos De experiência Ou seja No contexto Em que eles estão lutando O Beta Vai ter uma vantagem Seja porque Talvez o Beta Esteja mais em condição Seja porque tem Uma horda No meio da batalha Ajudando assim A situação do Beta Seja porque O ambiente Favorece mais O personagem Do Beta Seja porque O Morgan Está mais ferido Que o Beta O mais cansado Fato é Que o Beta Ganha 5 pontos A mais Pra somar O seu poder Então de 41 Aumenta o poder De Beta Em mais 5 E a gente E a gente tem 46 Tem 46 No poder total Agora o Morgan Tá fudido Viu Porque o Morgan Tem que tirar Um 6 No mínimo Pra poder ganhar Essa E se der o mesmo Número de novo Aí eu vou ter que tirar De novo Pra dar certo Fudeu pro menino Se ele passar Dessa Realmente Ele não morre Se ele passar Dessa Ele realmente Não morre Vamos ver Vamos lá E... Nossa Por um segundo Eu achei Que ia sair 6 Viu Você viu 6 foi passando Eu pensei Nossa Quase Mas não foi Dessa vez Morgan fica com 43 Mas não é o suficiente Ainda Para derrotar O nosso Tanque humano Que é agora Um dos maiores Favoritos Pra ganhar Essa parada Vamos para a próxima Etapa Porque agora É hora de ver Quem vai Sobreviver A esta Maluquice Segunda etapa E aí gente Volta Pro Glenn E o Glenn Vai lutar Com nada mais Nada menos Do que a nossa Querida Carol Zinn Glenn Versus Carol Agora o bicho Pega Meus queridos Agora o bicho Pega Normalmente O Glenn Teria vencido Essa batalha Porque o Glenn Tá com 40 De avaliação E a Carol Tá com 38 O Glenn Tá mais capacitado Mas a gente Vai ter o dado Né Vamos lá Rodar o dado Para o Glenn Qual vai ser A experiência Adquirida Por Glenn Na rodada Passada E Um Fudeu Glenn Fudeu O seu lado Nossa senhora Ele ganhou Um de experiência Meus queridos Respira fundo Glenn Respira fundo 41 Tá ficando difícil Tá ficando difícil Pro menino Glenn aqui Sabe Vamos ver se a Carol Tá na vantagem Vamos ver se nessa batalha A Carol vai fazer Uma daquelas Suas maquinações Incríveis E E Um de novo Foi um Um pra Carol É meus amigos Ela precisava De um pouco Mais que um Ela tava com 38 Ela vai pra 39 Não é o suficiente Pra ganhar do nosso menino Glenn E o Glenn Leva essa Sorte O cara nasceu Virado pra lua Vocês tomam cuidado Com o Glenn Vamos agora Para a nossa próxima Luta Daryl Dixon Versus John Dory Daryl Dixon Com 40 De avaliação John Dory Com 41 De avaliação Mas agora Nós temos O fator sorte Pra colocar aqui Os pontos de XP Que eles conseguiram Na batalha passada Rodemos o dado Então Para Daryl Dixon Primeiro É agora ou nunca Daryl Você tem que tirar Um 6 aqui Pra você ganhar 3 Foi um 3 De 40 Foi pra 43 43 43 De Daryl E agora John Dory Roda o dado John Dory 4 E o John Dory Leva essa Contra o Daryl Meus queridos Eu prevejo Van Boys Chorando aí Por causa do John Ter ganhado do Daryl Então a gente vai De 41 Para 45 Para o John Dory Eita O cara tá ficando Forte aqui Ganhou Do Daryl Por pouco Por pouco Por pouco Daryl Dixon Não leva essa Eram dois Dos favoritos Essa batalha Foi parelha Porque esses dois Eram dois favoritos Pra ganhar Só que o Daryl Já não estará mais Na próxima etapa Agora o pau Vai quebrar muito mais Porque são dois favoritos Também Acho que agora Só sobraram favoritos Mesmo pra ganhar Estamos falando De Ricky Grimes Versus Jesus A chapa vai esquentar Porque são dois Muito poderosos Muito queridos Vamos ver No que vai dar Rodemos o Dado Então para Ricky Grimes E Dois para Ricky Grimes Eita Ricky Ricky Ele tá muito forte Então Meio que Ele vai levar Essa também 46 O cara já consegue Peitar o Beta Depois da experiência Que ele ganhou Ali na última batalha Então Vamos agora Rodar o Dado Para Jesus Um Um para Jesus Jesus foi para 42 Mas não conseguiu Derrotar Nosso protagonista Ricky Grimes Lembrando pessoal Eu sei que vocês sabem Que o meu personagem Preferido É o Rick Mas eu preciso Que vocês acreditem Na minha honestidade Aqui Eu não estou roubando Eu estou gravando O Dado aqui Capturando a tela Do meu computador Enquanto eu estou Gravando essa narração Então estou fazendo aqui Ao vivasso O negócio Vamos agora Para a próxima luta Ricky Grimes Passa para a terceira etapa E já é um dos favoritos Se não o favorito Para ganhar essa batalha Agora Começamos A terceira etapa E semi Final De nosso torneio É isso aí mesmo Hein Glenn Versus John Dottie Quem que vai levar essa Vai ser o Glenn Ou vai ser o John Dottie E o Glenn Chegou longe Vamos combinar Que o Glenn Chegou Eu estou orgulhoso Porque o Glenn Também é um dos meus personagens Preferidos Vocês já sabem Aqui também O John Dottie Está muito overpower Ele dá um pau No Glenn Do jeito Que o Glenn Está Mas como o Glenn Ganhou a última batalha A gente roda o dado Mais uma vez Para o Glenn Torcendo Para que ele tire Um número alto Porque é só assim Que ele vai conseguir Ganhar essa Ele tem que tirar Um número acima de 5 Vamos lá 4 4 Meus queridos Pera aí Pera aí Pera aí Foi para 45 Só que mesmo assim Essa já é uma batalha perdida Porque John Dottie Vai rodar o dado Por causa da última rodada Que ele ganhou E ganhou 1 É o único ponto Que ele precisava Para ganhar Essa paradinha Ele ganha Por 1 ponto John Dottie Agora Tem 46 Pontos O mesmo poder De Beta O mesmo poder De Ricky Grimes Ou seja Os 3 finalistas Estão com a mesma avaliação Vai ser No dado Vai ser Nas variáveis Vai ser Ali No calor do momento Que a gente vai decidir É no meio da batalha Com as variáveis da batalha Que vai decidir Quem é O personagem Mais Overpower De The Walking Dead Vamos lá Decidir Quem vai para a final Aqui Desse lado Ricky Grimes Contra Beta E essa aqui Eu realmente estou com frio na barriga Eu estou com medo De um vilão Ser nomeado mais forte De The Walking Dead Mas vamos lá Eu estou com medo Vamos girar o dado Primeiramente Para Ricky Grimes 4 4 4 Para o Ricky 50 Ricky Grimes Tem 50 A seu favor É um número bom Mas se o Beta Tira 5 Ou 6 Ele ainda ganha Então ele tem 2 chances Em 6 De ganhar essa luta Ainda Nossa É uma porrada Está vendo Vocês estão sentindo A emoção da porrada Quem é que vai ganhar Quem é que vai perder Eles são muito fortes É a mesma emoção De uma batalha Só que em vez de ver Gente caindo na porrada Vocês estão vendo um dado É incrível Muita animação Vamos rodar agora O dado Para o nosso querido Beta Nossa Eu achei que ia dar 6 Eu achei que ia dar 6 3.6 passando ali Nossa Aí você fica com medo O Beta ganha mais uns pontos 48 Ainda não é o suficiente Para derrotar O nosso xerife preferido Parelho meu amigo Essa luta Foi a mais parelha A mais emocionante Beta com seus 48 Morre nessa batalha E a gente vai para a final E agora meus amigos É agora que nós decidiremos Quem é o personagem Mais overpower De The Walking Dead Quem é o mais forte Nossos finalistas São John Dory E Ricky Grimes Dois personagens Extremamente Overpower Extremamente exagerados Com feitos Extremamente grandiosos A gente já viu Esses caras fazerem Grandes coisas A gente já viu O John Dory Partir uma bala no meio Em compensação A gente já viu O Ricky Grimes Lutando no meio De uma horda de zumbis A gente já viu O Ricky Grimes Arrancar a jugular De alguém No dente E agora a gente Vai rodar o dado Para decidir Qual vai ser a experiência Do John Dory Nessa última rodada Lembrando que o John Dory Ele precisa correr muito Para ganhar essa batalha Porque o Ricky está bem Bufado 46 Mas ele ainda pode ganhar O Ricky está com 50 Se o Ricky tiver um azar Ele perde esta batalha Cinco meus amigos Ainda tem chance De o Ricky perder essa O John Dory Tirou um número Ótimo aqui E agora É a hora Da decisão Quem vai ganhar Este negócio Lembrando que Se der empate Eu vou ter que rodar Os dados Dos dois de novo É agora Ou nunca 3 pontos Para Ricky Grimes 53 Vocês me desculpem Mas o personagem Mais forte De The Walking Dead At all É o Ricky Grimes E a gente acaba De provar isso Com um teste Empírico Ricky Grimes É de fato O personagem Mais forte Da franquia The Walking Dead E eu acho Um resultado Até que justo Viu Por mais que a gente Tenha esses personagens Extremamente exagerados Como Morgan Como Jesus Como Beta Que são personagens Muito muito fortes E muitos deles Que chegaram até Muito longe Você viu Afinal Foi só com personagens Que a gente sabe Que são muito Muito fortes O Ricky Grimes É de fato O mais forte Cara O cara conseguiu A gente tem muitos Feitos dele A gente tem muita Margem para especular A gente já viu ele Fazendo coisas Muito incríveis E mesmo com o fator Sorte no jogo Realmente O Ricky Conseguiu ser o vitorioso É o nosso xerife É o nosso protagonista Meu amigo Orgulhoso demais Desse menino Ricky E agora Vocês me digam aí Vocês concordam Com esse resultado Vocês acham também Que o Ricky É o mais forte Do Apocalipse Zumbi Comenta aqui embaixo Vocês acharam divertido Todo esse torneio Que fizemos aqui Eu achei muito Muito divertido De produzir isso aqui Tá sendo muito divertido E se você gostou Se achou bem feito Saiba que esse vídeo Deu um trabalho absurdo Eu praticamente criei um jogo Para poder decidir Quem é o mais forte Então pelo amor de Deus Ajuda esse vídeo A se propagar pela internet Recompense o meu trabalho Deixando seu like Se inscrevendo no canal Se você quiser mais vídeos Como esse E tudo mais Comentem o que vocês acharam Mostrem para os amigos Se vocês acharam Um vídeo divertido E muito obrigado Por toda a audiência Muito obrigado Por estarem aqui sempre Que venham mais conteúdos Maneiros como este Né pessoal Que a gente faça Mais coisa maneira Eu preciso do apoio De vocês Para que isso aconteça Muito obrigado Por toda a audiência Por terem assistido até aqui Sigam-me nas redes sociais Meu Instagram Dougra XTWC Até mais E falou